Ponte sobre o rio Mirassol MT427 que liga a cidade gaúcha do norte a Canarana estamos aqui hoje acompanhando a construção dessa ponte de acordo com os funcionários a previsão deles se nada atrapalhar até na sexta ficar pronto hoje é segunda-feira dia 24 de janeiro de 2022 Ponte sobre o rio Mirassol sendo construída previsão de ficar pronta até na sexta-feira